Uma combinação que agrada todos os sentidos, um toque delicado de pimenta verde em conserva, que é vasodilatador e termogênica, ajuda a elevar a temperatura do corpo, proporcionando a sensação de bem-estar. Prato especial que você faz em menos de 20 minutos. Coloque a batata para cozinhar, tempere com sal do Himalaia, os filés, aqueça uma frigideira, um frio generoso de azeite. Coloque os filés e deixe cozinhar até dourar. Aí você vai virar, quando estiver dourado você vai retirar e na mesma frigideira vai adicionar o pimentão, uma colher de pimenta em conserva da Bombay, azeite, tempero cajun, que eleva o nível do nosso molho, uma colher de sobremesa de mel, misture tudo, adicione 200 ml de creme de leite ou leite de coco, coloque de volta os filés, baixe bem o fogo e vamos fazer o purê de batatas, azeite, sal. E para garantir uma acidez perfeita, limão peppers com ervas. Aí você vai bater com o mixer ou com o espremedor de batatas e é só montar o prato, que fica simplesmente maravilhoso com cara de prato feito em restaurante famoso. E a Bombay e Clessi Receitas desejam a todos feliz dia dos namorados com muito sabor e muito amor.